Fala meu povo, Silvio e Conceição Mandinha Teteu Fala, Teteu Teteu Nesse vídeo, etiquetas escolares Algumas dicas importantes pra você Fica aí Não sei se vocês lembram desse rapazinho Mas ele apareceu aqui numa live Com três ou dois dias de vida Vai aparecer aqui a tela Mas ele ainda não fala, né, mocinho Fala uma coisinha ou outra só, né Ó, pra lá, pro celular Bom dia? Não Por que não? Bom dia É, bom dia Fala bom dia É, o Teteu Tá na televisão Fala bom dia 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 Deixa o like A sem graça é óbvio Roubou minha cadeira Engraçadeira Bom, vamos ao que interessa, meu povo Mostra aí, Fernanda O livro antigo Que se usou do ano passado Esse primeiro Ih, mas muito lento Este livro, gente Este por acaso Que tá escondendo a cara da Fernanda Segura aqui, ué Este livro aqui A gente não utilizou o contact Solta Ih, ué Esse livro aqui A gente não usou o contact Olha só o que acontece com ele Ao decorrer do tempo Um montão de arranhado Um montão de problemas Tá já, ó Saindo aqui na borda E mostra o vermelho Que foi o caderno original E lembrando, tá Esse é um caderno utilizado E esse aqui até bem pouco Se for levar em consideração O outro que a gente vai mostrar agora Mostra aí, Fernanda Este caderno aqui A gente fez no ano passado, né Ano passado? Foi Foi de 2019 Tá, beleza Tô ficando velho Esse vídeo a gente fez no ano passado Então vai aparecer o izinho aqui Onde é que aparece o izinho? Lá ou vai ficar? Aqui Mas é Palavra pra cá Acho que é pra cá Vai aparecer o izinho aqui E você vai conseguir assistir O vídeo Ensinando a fazer esse caderno Passo a passo Fazendo a laminação Fazendo a laminação com o contact Pra que ela fique brilhosa E não arranhe com o tempo Você vê que a qualidade do material Ainda continua praticamente a mesma É claro que depois de um ano de uso Não fica igual Mas continua praticamente a mesma E é um livro também Utilizado durante a Fernanda Pra comer lanche na escola Em 2019 Ô pai Não é pra isso? Você vai pra escola? Não Tem certeza Pra conversar então Bater papo Brincar comigo Isso é estudo? Duvido Então Primeira coisa que você tem que ter em mente Laminação Laminação Exatamente Você vai precisar Proteger o seu impresso Com Contact Vinil adesivo transparente Material que você tiver em mãos Pra que esse teu material Não desbote Não arranhe Não estrague com o tempo Você não vai precisar Fazer essa laminação A não ser que você tenha uma Ploter de impressão Isso Muito bem Por quê? Mesmo que você utilize vinil Nas suas etiquetas Mas utilize aquele vinil próprio Pra jato de tinta Vai arranhar Então Fica a dica Fale mais sobre isso Dependendo do seu plotter Você pode Laminar antes de cortar Muito bem Deixando bem claro Que a laminação Ela é feita a frio Apenas cobrindo o seu material Com o vinil Se o seu plotter Como a Nandinha disse Tiver força suficiente Pra cortar O papel fotográfico Laminado com vinil Você pode fazer Essa laminação Essa aplicação De vinil transparente Por cima Do papel Antes mesmo De realizar o corte Mas atenção Isso só vale Para itens Que não serão Molhados Se você vai colocar Um adesivo Num potinho Numa lancheira O que mais faz na água Na escola? Potinho Lancheira Garrafinha E tudo mais Se você laminar Antes de cortar Vai deixar espaço Em volta do seu adesivo Onde vai entrar água Essa água vai infiltrar E vai estragar O seu adesivo Nesse caso É muito importante Cortar separadamente O adesivo Do vinil Ou do seu contact Deixando o contact Com uma sobra De dois a três Milímetros Talvez um pouquinho mais Para que a água Para que a água Não penetre Isso só vale Para itens Que serão lavados Certo? Tem certeza? Absoluta? Sim Já tentou? Não Atenção O apontador não Mas Gruda cola Na pão de luz Gruda Gruda Goma Gola não Mas gruda papelzinho Ah tá Aí fica difícil também Bom gente O legal É que o próximo vídeo Vai ser a gente Personalizando Os itens da Fernanda No tema que ela escolheu Homem-Aranha Pai Unicórnio Por que não pode ser Do Homem-Aranha? Por que eu gosto De Homem-Aranha? Eu não gosto Tá bom Tá bom A gente vai fazer Do Homem-Aranha Unicórnio Bom mais uma vez Os cards vão aparecer Aqui em cima O izinho Aqui ou ali Com os vi... Nunca sei Agora você sabe O izinho vai aparecer Enfim E você vai poder assistir O vídeo do ano passado A gente personalizando Esses cadernos Tá? Esses cadernos aqui Enfim Vai ter aqui em cima O izinho De como fazer Este caderno laminado Eu não vou refazer O mesmo vídeo Com a mesma técnica Não faz muito sentido Mas de repente A gente faz um vídeo Dois Depende de vocês Deixa o like aí Comenta o que vocês acharam Da chato nil da Fernanda Que vai pra escola Só pra comer lanche E fofocar Da vida dos outros Eu sei que você é fofoqueira É Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo No próximo A gente faz O... A personalização Do material da Fernanda Mostrando coisas diferentes Que dá pra fazer Utilizando ou não A sua pota de acorte Lembrando que Este caderno Fizemos apenas Com duas impressões A4 Tá Duas impressões A4 Sem margens Na impressora Epson L805 Que tá ali do lado E usamos O vinil contact Pra laminar Apenas isso Não teve Plotter de acorte Envolvido Nesse ano Ela quer tema Homem-Aranha Né? Unicórnio Homem-Aranha Batman Unicórnio Zumbi Unicórnio Tá bom Nesse ano Ela quer unicórnio Então de repente Vai rolar Mais um vídeo Da gente falando aqui Sobre a personalização Dos materiais escolares Da Fernanda Nesse ano Até uma Batman Unicórnio Se você também Personaliza o caderno Do seu filho Se inscreve Deixa o like Ouviu hein Ela manda Mentira Manda nada Ela só roubou Minha cadeira Bom é isso pessoal Esse foi um vídeo Muito rápido Pra mostrar Dicas importantes De como Personalizar O material escolar Do seu filho chato Ou da sua filha chata Que te perturba O tempo inteiro Mas que você ama E por isso você faz É não? Eu acho que é Bom pessoal É isso Um grande abraço Muito sucesso E fui Fui